Bom dia pessoal, queria apresentar para vocês nossas mudas de castanha portuguesa, olha só, linda muda, lindas folhas, olha só, porte da planta, planta de um metro e meio mais ou menos, olha só, enxertada, detalhe importante para todo mundo que faz perguntas no mercado livre, essa muda, ela é enxertada numa técnica chamada sobre enxertia, o que é a sobre enxertia? Uma planta que ela é enxertada com duas variedades, ou seja, duas variedades para uma polinização cruzada, aí nós enxertamos ela com duas variedades para ocorrer essa polinização, tá? Então aqui, muda linda, aqui do viveiro, cultura ecológica, enxertada, tá? E uma muda que vai produzir daqui a um ano e meio mais ou menos, tá? É bem rápida a produção dessa planta, então tá, muda de castanha portuguesa, olha só, que coisa linda, então tá, falou, abraços. Tchau, tchau.